Olá, queridos! Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, no convívio, principalmente do teu lar. Tema, como cultivar a afetividade nos relacionamentos familiares, ou então, aprendendo a cultivar a afetividade no relacionamento familiar. Amém, queridos? Deixe aí um like, compartilhe os vídeos, amém? Texto da pregação, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Queridos, o cristianismo também precisa ser vivenciado no contexto familiar. A afetividade no contexto familiar é uma evidência da fé genuína. A afetividade nos relacionamentos não pode ser praticada somente no contexto da igreja. Existem aquelas pessoas que lá na igreja é um bom filho, lá na igreja é um bom esposo, lá na igreja é uma boa esposa, mas dentro de casa é o contrário. Dentro de casa não tem paz, não tem comunhão, não respeita. Queridos, a nossa tendência carnal é ser cordial, afetivo com quem está distante. Ah, tem gente que diz assim, ah, mas fulano de tal é uma bênção. Ou, mas é um amor de pessoa. Mas dentro do celular, às vezes, é uma dinamite. Só vive explodindo. E nós temos que criar um ambiente de afetividade no contexto familiar. E existe um esforço pessoal. Cada um tem que fazer a sua parte. Amém? Precisamos trabalhar intencionalmente para que haja um ambiente de amor nos nossos relacionamentos familiares. E como podemos fazer isso, pastora? Se posicionando em que? Primeiro, respeitando a individualidade do outro. 1 Coríntios 12, 2. Amém? 1 Coríntios 14, 20 e 25. Leia. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o de pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, o olho estaria à audição. E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um membro do corpo segundo a sua vontade. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Que Deus, que todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Queridos, somos diferentes, porque Deus nos fez assim. Às vezes tem mãe que diz assim, ah, meu filho não parece comigo, minha filha não parece comigo, nadinha, não sei pra quem puxou. Não é verdade? Mas é Deus, foi Deus que fez cada um diferente do outro. Ninguém tem o mesmo DNA do outro, gente. Cada um é diferente. Essa diferença precisa ser respeitada. Principalmente no ambiente familiar. A intimidade que temos uns com os outros no ambiente familiar nos proporciona maior liberdade. O excesso de liberdade pode interferir no respeito e a individualidade. O desrespeito em relação à individualidade interfere no desenvolvimento da atividade. A liberdade tem que ser condicionada pelo respeito e a individualidade. Segundo, nós temos que evitar as agressividades nas reações. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 23 ao 26, leia e medite, diz assim, Evite discussões insensatas e absurda, pois você não sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, hábito para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que oponham a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que esse livro dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem com o que eles querem. Querido, nada, justifique a agressividade no convívio familiar. A agressividade pode se manifestar através de ações, das ações, atitudes ou palavras. A agressividade às vezes se torna um padrão de comportamento. Quando a agressividade se torna um padrão de comportamento, ela passa a ser aceita pelos membros da família como algo natural. Ah, ele é a si mesmo, ah, ele é a si mesmo. A agressividade gera mais agressividade que destrói a afetividade, quer dizer, destrói o amor familiar. Provérbios 15, 1. A resposta abranda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Terceiro, aprendendo a praticar o perdão. No convívio familiar tem que haver o perdão. Colossenses 3, 13. Suporte-se uns aos outros, perdoe mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa, assim como Deus perdoa, vocês também perdoam uns aos outros. Não há afetividade no convívio familiar sem perdão incondicional. A base para perdoarmos o outro é perdão que recebemos do Senhor, Mateus 18, 20, 1 a 35. O perdão precisa ser colocado em prática, diante das facilidades e das imperfeições de cada um. Falta de perdão gera ressentimento e o ressentimento produz amargura. Quarto, desenvolvendo a compaixão por todos, por todos que estão ao nosso redor. Certa vez Jesus contou uma parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 e 32. O homem tinha dois filhos, mas o moço pediu a herança antecipada do pai e foi embora, de modo a viver uma terra distante. Após gastar todo o dinheiro com uma vida imoral, começou a passar fome. Reconhecendo seu erro, resolveu voltar para o pai pedir perdão. Observe a reação desse pai quando seu filho retorna à casa. Lucas 15, 20 E arrumando-se e foi para seu quarto, vinha ele ainda longe, quando seu pai abistou o compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Olha que cena maravilhosa! Esse pai demonstrou uma grande compaixão por esse filho. No entanto, ele também precisou ter compaixão pelo filho mais velho. Com o retorno do filho mais novo, o pai organizou uma grande festa. Quando o filho mais velho chega a ele, ressente com a atitude do pai. Ele condena aquela festa e alegra que tem trabalho duro e não tem recebido nada do pai. Agora observe a atitude do pai diante da reação do filho mais velho. Lucas 15, 31 a 32 Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eita glória! Esse pai também foi extremamente compassivo com o filho mais velho. Humanamente falando, temos a tendência de ter mais compaixão por uns do que por outros. Podemos ter mais facilidade de relacionamento com algum membro da nossa família. No entanto, precisamos ter compaixão para com todos. A compaixão por todos promove a afetividade no ambiente familiar. Entenda a graça e a misericórdia que o Senhor lhe concedeu e entenda isso para seus familiares. Demonstrando a afetividade diariamente tem que ser demonstrada. Segundo a Coríntia 6, 12 Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. O nosso afeto no ambiente familiar não pode ser bloqueado pela nossa maneira de rumo de viver. A falta da afetividade física no contato pessoal familiar gera distanciamento emocional. O carinho no contato físico com a motivação correta estimula a afetividade familiar. Abraça seus filhos. Abraça seus pais, filhos. Apegue na mão da esposa, esposo. Aqui em casa nós somos a moda antiga. Nós gostamos de andar de mãos dadas ou abraçadas. Toquem uns aos outros. E também gostamos de se abraçar toda hora dentro de casa. Isso é muito bom. Às vezes a gente nota, meu esposo nota que eu estou um pouco estressado, ele vem me dar um abraço. Eu noto que ele está estressado, eu vou dar um abraço nele. Isso é muito importante. Conclusão. Precisamos trabalhar intencionalmente para que haja um ambiente de afetividade nos relacionamentos familiares. Trabalhe para desenvolver afetividade no seu ambiente familiar. Amém? Use isso com argumento. Fomos criados por Deus. Relacional. Para sermos seres relacionais, nos relacionar bem. A afetividade no ambiente familiar tem sido descartada pela falta de tempo. Pelo egoísmo e pelo medo. Às vezes as crianças vão crescendo e os pais vão implantando isso sobre ele. As crianças fazem uma pergunta e os pais não param para responder em amor. Responde com ignorância. Aí lá mais tarde na adolescência, começa a colher. Porque os filhos também vão engrossar a voz e vão responder com ignorância. E às vezes aquilo ali foi que... Naquele convívio foi passado. E ali vai por gerações e gerações. Agora quando você vai tendo os filhos pequenos e vai dando palavras brandas, mansa e distribuindo amor, você vai gerar um ambiente para toda a sua vida de amor. Amém? Tome a decisão de ser afetivo no seu relacionamento com seus familiares. A afetividade no ambiente familiar tem sido descartada pela falta de tempo, pelo egoísmo e pelo medo. Então invista na sua família. Trabalhe, mas tenha tempo. Porque tem tantos pais que trabalham tanto, mas não dá boa noite para os seus filhos. Não dá um abraço, não dá um carinho. Por isso tem gerado essa geração revoltados, vamos chamar assim. Por não saber passar. Por não compreender os seus filhos. Por não entender os seus filhos. Os filhos não entendem os seus pais. E assim vice-versa. Esposa que não entende os seus esposos. Esposa que não entende. Sabe? Então a gente tem que olhar para a nossa família com os olhos de Deus. Os olhos de Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de perdão. E quer sempre nos relacionar conosco. Deus dá conta do mundo inteiro. Dos bichos, da floresta, de tudo. Ainda tem tempo para conversar quando você inclina o joelho. Porque nós não vamos ter tempo de pararmos para conversarmos dentro do nosso lar com a nossa família. Dá atenção para a nossa família. Se inscreva nesse canal. Beijão no teu coração. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus faça muro por ante-muro de fogo. E que o quadro da tua casa seja um quadro de amor. De perdão. De afetividade. Amém? Shalom Adonai.